Música Estamos no ar para trazer atualizações da situação da pandemia de coronavírus aqui no município de Jaú. Este informe está sendo gravado no finzinho da tarde desta sexta-feira, dia 8 de maio de 2020. No início da tarde, bem na hora do almoço, o governador João Doria anunciou em coletiva de imprensa a prorrogação da quarentena em todo o estado de São Paulo até o dia 31 de maio. Por isso a gente vai conversar agora com o secretário de desenvolvimento e trabalho aqui do município e membro do Comitê Gestor de Crise contra o Coronavírus aqui na nossa cidade, o Carlos Alexandre Ramos, o Cacai, que gentilmente atendeu a nossa equipe. Cacai, obrigado por ter aceitado o nosso convite. O governo do estado prorrogou a quarentena e o município vai seguir. Tem que seguir, né Cacai? Oi, Ângelo, um abraço a todos vocês. Sim, tem que seguir, é uma determinação do governo do estado e que frustra, de certa forma, muitos municípios que acreditavam que a partir do dia 11 poderiam iniciar um processo de retomada. Inclusive nós, nós já tínhamos um plano de retomada por etapas, gradual, de uma forma responsável e que nós colocaríamos em prática tendo autorização para isso. Mas não foi isso, e é compreensível, né? Você vê, nós estamos, o estado está no momento de crescimento de casos, né? Então não seria, é compreensível que nesse momento tenha que prorrogar porque não é o momento, o governo entende que não é o momento de afrouxar. Bom, o prefeito municipal, inclusive, já emitiu um decreto, né? Estendendo o estado de quarentena aqui no município, acompanhando o governo do estado. Agora, a pergunta que eu te faço é, as flexibilizações que foram colocadas como sistema de drive-thru, é esse tipo de flexibilização? Por enquanto, ele continua ou não? Veja, tudo que nós fizemos até agora está de acordo com o decreto estadual. Então, mesmo a situação de drive-thru já é prevista no decreto estadual, então a gente não fez nada que não tivesse autorização na lei, né? Agora, pode acontecer, e isso é importante e deixar claro, pode acontecer da gente reverter muita coisa e restringir muito mais do que hoje se nós entendermos que a situação esteja se agravando demais. Nós estamos com o número de casos muito alto, nós tivemos, para você ter uma ideia, nós levamos 40 dias, pouco mais de 40 dias para chegar a 11 casos, nós levamos mais 10 dias para chegar a 36, depois em um dia chegamos a 57, e ainda agora, de ontem para hoje, tivemos mais 5, né? 62. Então, você percebe que nós estamos em um momento de crescida de casos. E se isso não for não parar nos próximos dias, é provável que a gente endureça as medidas, porque não tem outro jeito de evitar que a gente viva um caos, um colapso na nossa saúde, se muita gente ficar doente ao mesmo tempo. O Cacai, com relação ao isolamento, a gente sabe que alguns critérios são fundamentais, por exemplo, para uma futura retomada da economia. O governo do estado, inclusive, tinha um plano de abertura, colocando como condição, uma das condições, um nível de isolamento acima de 50%. Nos últimos dias, se observou que o município não atingiu essa meta. Além disso, é claro, o número de casos subiu, e também é levado em consideração os leitos de UTI disponíveis. Eu gostaria que você explicasse essa dinâmica e a importância de que o isolamento seja respeitado por parte de toda a população. Veja, não aconteceu agora, a gente esperava que poderia acontecer a partir de segunda, mas tem que entender que, quando for começar a retomada, ela vai ser gradual e ela vai seguir esses critérios. Então, a gente tem que ter isso em mente. O governo vem sinalizando três critérios. O número de casos no município, o número de leitos de UTIs disponíveis e o índice de isolamento social. Em relação ao número de casos e leitos de UTIs, nós não sabemos os parâmetros, não foi divulgado quais seriam os números a ser atingidos. Agora, em relação ao isolamento, o governo já deixou claro que é, no mínimo, 50%. Então, municípios que não tenham 50% de isolamento não terão oportunidade de retomar. Isso é muito sério, porque nas primeiras semanas da quarentena, nós mantínhamos uma média acima de 50%, chegando a picos de 60% no final de semana. Depois da Páscoa para cá, nas últimas duas semanas principalmente, isso caiu para perto de 40%. Então, a gente vem mantendo 45%, 46%, 47%. Então, isso é gravíssimo. Muita gente questiona essa questão de isolamento, mas tem que entender, existem estudos científicos que demonstram que, conforme o percentual de isolamento que se faz, a capacidade que se tem de controlar a propagação do vírus. Então, para ser bem breve, se você não fizer nada, o vírus se propaga na capacidade de 1 para 3. uma pessoa infecta 3. Se você fizer 30%, 40% de isolamento, você consegue diminuir isso para 2. Se você fizer mais do que 40%, mais do que 50%, isso vai caindo para menos de 1. E quando você chega a mais de 70% de isolamento, você consegue reduzir para 0, 80, alguma coisa. Então, menos de 1. Ou seja, uma pessoa, é praticamente você controlar a propagação. Então, é um critério objetivo, importante, e necessário. E que, infelizmente, não vem sendo atingido. Não só em Jaú, no estado todo, mas isso a gente precisa mudar de atitude. E sabe o que mais nos preocupa, Angelo? É claro que muita gente vai dizer, mas precisa trabalhar e tal. Isso é compreensível. Mas o final de semana, por exemplo, o que justifica você ter uma queda como nós tivemos no final de semana? Um domingo, por exemplo. Quer dizer, aí não é a pessoa que está saindo para trabalhar, para garantir o seu pão de cada dia. Aí é a pessoa que está indo visitar a família, que está indo em festa, que está fazendo churrasco, que está querendo passear, quer dizer, que está achando que a vida segue normalmente. Então, esse é o problema, e esse é o grande desafio que nós temos, de orientar as pessoas que o isolamento é necessário, é a única maneira que nós temos de diminuir os danos, e só saia de casa se realmente precisar. Isso já vai fazer uma grande diferença. O Cacai, você disse que há, sim, a possibilidade, inclusive, da prefeitura rever a situação de drive-thru, por exemplo, no comércio, endurecer ainda mais a questão da quarentena, as regras da quarentena. Com relação à fiscalização, como é que o município tem lidado com isso? Como é que, principalmente, as pessoas que são fiscalizadas têm lidado com os fiscais, se elas têm respeitado? Como é que vocês estão monitorando isso? A fiscalização no Brasil, em tudo, no Brasil é sempre difícil, porque as pessoas, muitas vezes, elas não consideram o objetivo da restrição, o objetivo da regra. É como alguém querer andar sem cinto de segurança e dizer, ah, eu estou sem cinto porque eu não preciso, sem reconhecer que o cinto é para salvar a própria vida dele. Então, muita gente, quando você estabelece uma regra, e no caso agora da epidemia, muitos não estão entendendo que é a única maneira de preservá-los também, de preservar a sua vida. Não é uma questão de, ah, a prefeitura deixa ou não deixa, o Estado deixa ou não deixa. É uma questão de preservação, é a única maneira. Então, a fiscalização sofre muito com isso. Por quê? Porque, num primeiro momento, o que a gente faz? Tem que orientar. E a fiscalização vem orientando, tentando mostrar para as pessoas que é para o bem delas. Ninguém está perseguindo. E, para nós, ninguém gosta de que isso esteja acontecendo, ninguém desejou que isso acontecesse. Então, primeiro, é um trabalho de orientação. Agora, alguns casos, infelizmente, as pessoas abusam. Então, se você hoje mesmo, hoje, sexta-feira, né? Eu estou horrorizado com o que eu vi no centro hoje. E o centro realmente estava bem lotado, né? Ah, não, não. É de desanimar, sabe? Você chega a desanimar, porque não tem necessidade desse movimento todo. Não tem necessidade. A gente vê o sacrifício que muitos estão fazendo de não sair de casa. Mesmo a questão econômica, a gente já está sofrendo tanto. E ter mais prejuízo, porque essas pessoas, muitas vezes, saem passear, saem andar por aí. Não tem justificativa. Você ir no mercado e levar a sua família inteira, não tem justificativa. Isso é uma irresponsabilidade. Se organize. Vá uma pessoa para a família. Faça compra para os pais, para os avós, para que eles não precisem sair de casa. Então, essa disciplina é importantíssima, porque se a gente não fizer isso, infelizmente, a situação vai piorar. Então, a fiscalização, ela orienta, e nos casos que há abuso, ela vai interditar, montar e tomar todas as providências. O que nós não podemos, é como hoje, gente provando roupa na rua. Não dá. Até esse momento, a prefeitura tem focado na orientação, mas o que a gente percebe, então, é que com o arrocho, com o pessoal começando a sair, achar que está normal, a prefeitura deve ficar mais rígida nesse trabalho de fiscalização. Veja, o objetivo é preservar a vida. Isso que tem que ficar claro. Então, quando a gente regulamentou a questão do drive-thru, por exemplo, você viu que acomodou bem, muitos comerciantes conseguiram encontrar uma forma de vender, e a gente ficou feliz com isso. Acontece que parte deles abusam. Então, você pode vender e entregar na porta do seu alômetro. Agora, não é para ficar fazendo venda num balcão improvisado na calçada, porque aí a aglomeração vai acontecer. Então, esses abusos, eu acho que boa parte, a grande parte, vamos dizer, para ser justo, a grande parte está colaborando. Agora, tem uma minoria que parece que não entende que a restrição, como eu disse, não é um capricho da prefeitura. A restrição é uma necessidade para a gente preservar a vida. Então, depois do passo da orientação, vem, é claro, a multa e depois a interdição, é isso? Sim, já interditamos vários e se precisarmos, vamos interditar. Ô, Cacá, e com relação à famigerada Babilônia, que é ali na região do Jardim Juliana, é um rabichinho de avenida, nós tivemos alguns vídeos circulando do último final de semana de uma aglomeração de pessoas ali naquele local, fazendo festa. A prefeitura conversou com a polícia militar, vocês vão pedir uma fiscalização mais rígida naquele local e a gente não pode mais esperar a consciência. Nesse caso, a fiscalização vai ter que ser mais rígida mesmo. Veja, existem muitos casos, infelizmente, casos mais extremos, como esse, da Babilônia, né? Existe na Pedreira muita aglomeração, existe na Ana Claudina muita aglomeração, em vários pontos nós estamos tendo problema. E aí, como eu estava dizendo, não é uma movimentação de sobrevivência, não está saindo para ganhar o pão de cada dia, está saindo para festar. E isso que é o problema, porque essa atitude, totalmente irresponsável, está pondo em risco a vida, porque são jovens, não estão no grupo de risco, mas as pessoas voltam para casa, elas se relacionam com os pais, elas se relacionam com os avós, com os vizinhos, e os vizinhos, muitas vezes, os avós, os pais, podem pegar a doença e parar na UTI, como nós temos lá tantas pessoas já na UTI. E, Ângel, nesse tempo todo, eu sempre acompanho o trabalho no hospital, uma coisa que insensibiliza muito, essa situação da Covid é tão dramática, porque você imaginar que depois que a pessoa for para a UTI, só tem dois caminhos, ou ela vai se recuperar e voltar para casa, ou a família nunca mais vai ter nem condição de velar, ela não vai nem ver mais a pessoa. A pessoa sai da UTI e tem que ser enterrada imediatamente, a família não tem direito nem de velar o seu ente querido, nem de se despedir, você já imaginou o que é isso? Então, é uma coisa gravíssima. Então, a fiscalização vai endurecer, a gente pediu para a Polícia Militar fazer, mas eu acho que é assim, mais do que a fiscalização da polícia, é a conscientização das pessoas, a parte consciente da população precisa nos ajudar, inclusive familiares, pessoas ligadas a essas pessoas. Principalmente os familiares, né, Cacá? Essas pessoas que, os pais, os avós desses jovens, dizem, ó, você não vai sair hoje, a gente não pode, não é o momento. Você está colocando em risco a vida, né? A gente está com tanto cuidado, você vê o cuidado que a gente tem, principalmente com os idosos, e essa irresponsabilidade é um problema. E mais do que isso, existem muitas festas acontecendo, muitas reuniões, nas casas. sabe, as pessoas, sabe aquele sentimento de, ah, eu não vou sair, mas eu vou fazer em casa. O que adianta? Quer dizer, você reunir amigos, né? frequentando a sua casa, familiares. É o mesmo problema que você ir num bar. Então, você vê pelas redes sociais, as pessoas fazendo festa, postando fotos, sabe, dessas coisas. O Ângelo, no Brasil, mas só em Jaú, no Brasil, a ignorância vai matar mais que o vírus. Entendeu? Isso é uma coisa triste. Nós vamos, o Brasil vai ser o país com o maior número de mortes no mundo, por conta dessas fragilidades culturais, econômicas. Isso aí vai acabar com a gente. E o que a gente vê aqui em Jaú é o retrato. Agora, você imagina, se algumas lideranças políticas no país têm esse comportamento irresponsável, você imagina como é difícil colocar na cabeça das pessoas esse compromisso, né? Com o coletivo, com o próximo. É uma questão de amor ao próximo, sabe? Verdade. A missão é a gente viver. Se a gente não tiver esse reconhecimento, vai ser dramático. Então, a fiscalização vai endurecer e tomara que a gente consiga diminuir esses focos de aglomerações desnecessários. Cacai, para a gente encerrar, é importante a gente falar também, além da fiscalização, da conscientização, o trabalho que o município vem fazendo de investimentos para proteger a nossa sociedade, para dar guarida à Santa Casa. Eu gostaria que você falasse sobre o trabalho que foi feito e o que vocês ainda pretendem fazer. Nós temos um planejamento que vai de acordo com a necessidade. Então, nós conseguimos passar o primeiro mês com o número de leitos que a Santa Casa dispunha, que é 10 leitos de UTI. Quando nós percebemos que o número começava a crescer e a gente estava começando a ter 50, 60% de ocupação, nós firmamos o convênio disponibilizando, conseguindo viabilizar mais 10, então aquilo que era 60% de ocupação caiu para 30, então a gente diminuiu essa taxa. Nós temos nesse convênio a possibilidade de ampliar ainda mais 10 leitos, chegando a 30 leitos disponíveis. Então isso é uma quantidade bastante expressiva, além dos leitos clínicos. Só nesse convênio inicial de 10 leitos, na verdade, são 10 leitos de UTI, mais 20 clínicos por quatro meses, nós estamos investindo mais de 3 milhões de reais. Nós estamos investindo, nós já compramos só de IPIs e de insumos mais de 300 mil reais. Só de testes, nós já investimos mais de 200 mil reais. Então você vai pondo na ponta do lápis, o dinheiro que está vindo do governo federal, como muitos falaram, o governo federal mandou 3 milhões de 260. Esse dinheiro nós já gastamos e já não é suficiente, nós estamos fazendo investimento do caixa da prefeitura. Então é importante que as pessoas saibam isso, nós estamos gastando dinheiro de forma muito racional. Vou te colocar uma coisa que é importante, muita gente questionava por que não montar um hospital de campanha, ou seja, além de gastar muito dinheiro e depois ter que desmontar tudo, você não consegue equipes médicas para trabalhar no lugar deles. A capital, grandes cidades, consegue, mas cidades médias para baixo não conseguem. Então, nós não fizemos nenhuma aventura, a gente foi naquilo que era mais eficiente, chegamos no entendimento com a Santa Casa para viabilizar os leitos, deu certo, nós temos espaços públicos, espaços da Secretaria de Saúde já preparados se for preciso para acomodar casos clínicos. Então, a gente está gastando dinheiro de forma muito racional, o pé no chão e preparado, como eu disse, à medida em que a coisa vai se agravando, a gente tem recursos para enfrentar. E também, agora, aproveitar essa oportunidade, essa semana muita gente me perguntou o que nós estamos fazendo com os 16 milhões de reais que veio do governo federal. Veja, o projeto de auxílio aos municípios está sendo, está tramitando em Brasília, foi aprovado no Senado, foi para a Câmara, voltou para o Senado, vai precisar ser sancionado pelo presidente da República. Só depois disso é que a gente pode esperar esse recurso chegar. Então, até a gente que eu achei, perguntar, mas onde é que vocês gastaram? Não chegou nada ainda. de intestino. E assim que chegar, nós vamos gastar naquilo que é realmente preciso, naquilo que vai fazer o nosso sistema de saúde estar em melhores condições para enfrentar esse que é o maior desafio da nossa história. Cacá, antes de a gente encerrar, eu acho importante falar da questão dos testes. O governo federal encaminhou 4 mil testes, mas há um problema, porque esses testes só podem ser utilizados naquelas pessoas que de fato apresentam sintomas. Não dá para fazer aquela testagem em massa para ir eliminando os focos, ou pelo menos preservando as pessoas e também fazendo com que o vírus não se espalhe de uma forma mais rápida. E a prefeitura comprou mais 2 mil testes agora, é isso? Só que não entregar. É, os testes, primeiro, é importante esse espaço, vocês têm uma audiência importante e a gente tem que aproveitar para explicar para as pessoas rapidamente. Existem dois tipos de testes. O teste que chama-se, a gente chama de PCR, ele é um teste que em 3 dias de sintomas a gente aplica e ele identifica a quantidade de vírus dentro da pessoa. então, isso é o PCR, é o teste que é feito no Adolfo Lutz, é o teste que é válido, digamos assim, para, é mais preciso a identificação do Covid-19. Existe um outro tipo de teste que a gente chama de teste rápido, ele é rápido para dar o resultado, em poucos minutos, mas ele só pode ser aplicado 8 dias depois dos sintomas. Então, se for aplicado antes, ele acaba dando resultado falso. por quê? Porque ele mede os anticorpos, então é preciso ter um tempo para o organismo produzir anticorpos e esse teste detectar os anticorpos. Então, o que a gente recebeu do governo federal são esses testes rápidos, que precisam ser aplicados 8 dias depois dos sintomas. E também com essa restrição que você passou, quer dizer, só nas pessoas que estão realmente sintomáticas, que não são a maioria. Isso é um problema. Então, esses testes vão servir para a gente ir zerando os suspeitos, vamos chamar assim. Os testes que a gente comprou e infelizmente os fornecedores ainda não entregaram, isso é outra coisa que esse país precisa de uma vez por todas regular. Não é possível que o mercado possa vender para um poder público produto, não entregar e você não ter como recorrer. E isso não é só em Jaú. Veja o que está acontecendo no Brasil. as prefeituras, os governos estão comprando e não estão conseguindo receber os produtos e mais do que isso. Estão comprando, sofrendo abusos, o mercado está abusado, descontrolado e o governo federal não é capaz de estabelecer um tabelamento para fazer com que as coisas sejam mais justas. Então, a gente está na mão de um mercado que está todo mundo querendo o mesmo produto ao mesmo tempo e há um descontrole. Então, a gente comprou os testes, fez um investimento e está aguardando. Esses testes chegando, a gente pretende fazer testagem em massa. Então, por exemplo, pegar a Santa Casa, testar todos os funcionários, pegar os outros hospitais, testar os funcionários, enfim, e ir utilizando esses testes para ir, como você bem disse, detectando possíveis focos para a gente poder agir de forma mais precisa. precisa. Mas a questão do teste no Brasil, Angelo, é um problema gravíssimo. A gente testa muito pouco. Se você pegar os exemplos bem-sucedidos, principalmente na Alemanha, a quantidade é assustadoramente maior. Infelizmente, o Brasil não estava preparado, não está ainda preparado para enfrentar uma epidemia dessa. É isso, inclusive, a testagem em massa e rápida foi um fator determinante para que países mais desenvolvidos e que saíram melhor nessa crise conseguissem voltar com as atividades econômicas de uma forma mais rápida, né, Kaká? Sim, sem dúvida. O teste, ele é fundamental, porque, principalmente numa doença que é muito traiçoeira, porque a maioria, os estudos mostram que mais de 80% não vão apresentar sintomas, ou vão apresentar sintomas tão leves que não vão nem perceber, mas, ao mesmo tempo, eles são capazes de infectar. Então, se a gente não fizer testagem em grande escala, a gente não vai conseguir ter a real situação, saber a real situação para poder agir. Kaká, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação aqui conosco, gravando à distância, atendendo aí as recomendações das autoridades sanitárias. Muito obrigado pela sua entrevista, pelas informações, pelos esclarecimentos à população aqui de Aú. Eu que agradeço, acho importantíssimo esse trabalho da TV Cama, é uma TV cidadana, e tem essa função de serviço público, que é importantíssimo, acho que a gente tem que aproveitar, é como eu disse no meio, a ignorância, ela vai acabar matando mais do que o vírus, e só tem um jeito de combatê-la, é dando informação, transmitindo informações, explicando para as pessoas, esclarecendo as pessoas sobre a realidade, é uma luta de educação mesmo, de educar as pessoas para enfrentar, como eu disse, o maior desafio que esse país já enfrentou nas últimas décadas. É, aliás, que o mundo tem enfrentado. Bom, este foi o CACAI, o Carlos Alexandre Ramos, secretário de Desenvolvimento e Trabalho aqui do município, e membro também do comitê gestor que trabalha contra a crise do coronavírus aqui em nossa cidade. A gente encerra este informativo pedindo para você, fique em casa, ajude a preservar a sua vida e a da sua família. e a da sua família.